Bom pessoal, hoje teremos mais um videozinho novo aqui no canal, diretamente aqui do São Paulo Expert. Estamos na Fespa, né? A Fespa é uma feira que é realizada a cada dois anos, reúne em um único local inovação em esquadrias e vidros, portas, janelas, fachadas, forros, portões, grados e acessórios, componentes. Máquinas e equipamento para a indústria, setor, esquadrias e vidro, né? Setor vidreiro. Então já estamos aqui no pavilhão, vou dar vocês juntos de carona hoje, com o meu, pavilhão gigante, tá vendo aqui? Então é isso aí, vamos para mais um vídeozinho aqui no canal, espero que vocês gostem. Estamos aqui do lado da Imigrantes, né? Do lado do aeroporto aqui em Jaba Clara, Imigrantes está passando aqui embaixo. Então é isso aí pessoal, já estamos aqui acessando o centro de exposições, né? São exatamente 3h30 da tarde, rapaz, está um calor danado. Então estou percebendo aqui que está acontecendo duas feiras, né? Duas feiras gigantescas aqui, já estou vendo um caminhão ali. Gigante, se não me engano, deve ser a gás, né? Estou vendo o estilo de gás ali. Eu gosto de vir nessas feiras para ver as novidades, né galera? Muito novidade, hein? Novidade demais. Olha o bichão. A gente vai fazer o nosso pronunciamento. E aí vou levar vocês junto com a gente aí. E vou mostrar para vocês aí um pouco da feira, para vocês que não conhecem saber o que é que é a feira. Certo? Então assim que você entra de cara, você dá de cara com isso aqui, ó. São vários expositores de máquinas, é tudo que tem tecnologia, corte, esquadrilho de alumínio, máquinas para corte. Tem coisas aqui que a gente nem sabe o que é. Olha essas máquinas, que coisa mais linda, né? Então é isso aí. Isso que é uma feira de negócio, para quem não conhece, para vocês meus inscritos, vou trazer vocês de carona aí. Tá bom? São muitas máquinas modernas, né? São máquinas para extrusão de alumínio, né? Para usinagem de alumínio, enfim. Esse setor aqui eu trabalhei durante muitos anos, né? Foram cerca de 10 anos trabalhando nesse setor aqui, então conheço algumas pessoas, já encontrei vários conhecidos aqui. Tem algumas empresas que eu trabalhei aqui também, estão aqui escondo. E é isso aí, beleza? Então vamos juntos de carona, vou dar para vocês um pouco, mostrar um pouco da feira. Não dá para mostrar tudo, porque é muita coisa, né? São muitos expositores, são muita coisa, muita coisa mesmo. Então vou tentar mostrar um pouco para vocês de cada coisa aí, beleza? Olha aí, muita gente, né? A feira acontece durante três dias, né? A cada dois anos só. Vem gente do Brasil inteiro, gente de fora do Brasil, para visitar, né? Tem muitos expositores da China também. Tem muitos visitantes, também Paraguai, Uruguai, né? Toda América Latina aí, vem gente, né? Então, a feira, resumindo, é isso. A esquadrilha de alumínio, vidro, o setor da construção civil em peso, né, pessoal? Então tudo que tem novidades, tudo que tem tendências, As principais empresas, os principais fornecedores de construção civil se encontram aqui, né? Grandes empresas, ó, Top Max, para quem conhece aí, né? Tem empresas que eu nem conheço ainda, são empresas novas, né? Outras empresas conceito, empresas que já tem nome no mercado, né? Então, mas é isso, ó. Olha que legal isso aqui, ó. Para a piscina, olha que top. Está vendo? Ah, que lindo. Para a piscina, proteção de piscina. Então, assim, tudo que tem novidade, tecnologia, o pessoal apresenta na feira aí, né? Então, acontece a cada dois anos, a feira. São estandes bonitos, né? São estandes glamurosos, assim, ó. Lindo, né? É isso aí, uma feira, pessoal. Uma feira de negócio, onde as pessoas vêm para desenvolver fornecedores novos, né? Fechar parcerias, comprar, verificar as tendências de mercado, né? Fechar grandes negócios, né? Fechar parcerias e renovar os laços também com os fornecedores e parceiros, né? Porque a grande maioria aí não são fornecedores, passam a ser parceiros, né? Fornecedor você acha em qualquer canto, mas parceria é difícil encontrar, né? Você encontrar um parceiro aí que te atende aí no prazo, em qualidade, com preço. Olha que legal. Os estandes são lindos, ó. Rapaz, a iluminação, então, fica top, né? Aqui é carrinhos, né? Aí, ó. Carrinhos, fechaduras, miuros de fechaduras. E assim, galera, olha que lindo, né? Show de bola. Já encontrei muita gente aqui na feira. Gente que eu trabalhei antes, né? Pessoal das empresas que eu trabalhei, as pessoas que trabalharam comigo em outras empresas. Hoje são empresários, né? Muitos abriu sua própria empresa. Outros mudaram de empresa, né? Tá no mesmo ramo, mas mudaram de empresa. Então eu falei pra vocês que ia trazer vocês juntos de carona. E hoje eu vou trazer vocês juntos de carona. Vamos passar aqui numa empresa de um... Pessoal, são vários corredores. Literalmente é uma feira, né? Não dá pra mostrar tudo porque é muita coisa. Muita coisa mesmo. Ó, essa empresa aqui que a gente tá chegando são de amigos nossos, né? O Alex e da Bruna, a Vetromarx. A Vetromarx já tá fazendo aí aniversário de oito anos, né? Conheço eles bem do começo. Olha que legal. Lindo o estande deles, né? Alex e Bruna, tantos parabéns. Top demais. Estandes, como sempre, cheios, né? Eles fazem questão de receber os clientes deles um por um. Conhece de nome, né? Conhece pessoalmente. E é isso aí. Beleza? Depois eu vou tentar falar com o Alex e com a Bruna aí. Olha que top. Lindo, né? Acessórios pra vida. Aqui é a empresa do nosso amigo Alex. Vetromarx. Já oito anos de mercado aí. E vem crescendo cada vez mais, né? São com uma linha de espelhos. Espelhos muito bonita. Olha que top. Os espelhos. Da hora, né, galera? Olha pra isso. Como eu falei pra vocês, né? Tudo que é novidade. Olha aí, ó. Como a gente tá gravando, como a gente tá filmando pra vocês. Tudo que é novidade aí. Olha que da hora. Espelho bom. Ó, e todo screen. Que lindo, né, pessoal? Esse é top, viu? Esse é show de bola. Eu já gostei desse aqui, já. Top, hein? Lindo demais. Olha aí, pessoal. Então, tudo que é novidade, tudo que é tendência de mercado, o pessoal traz pra feira, né? Olha que top isso aí, ó. Lindo, né? Ó, vou acender pra vocês verem, ó. Isso aqui é forte, ó. Ó. Vindo demais, né? Top, né, galera? Tem vários acabamentos e molduras. E é isso que eu trabalhava, né? Bem antes, aí de vocês me conheceram aqui, eu trabalhava com isso aqui, ó. Ferramentas pra pote de vidro. Olha que legal. Isso aqui eu conheço com a palma da minha mão, hein? Metro. Esse metro usa muito no setor vidreiro, né, pessoal? É um metro, um dos melhores que tem. Ó, Bruna, tô gravando. Depois grava você, viu? Vou gravar você depois, viu? Ó. Vem aí. A Bruna. A Bruna é a diretora. Juntamente com o Alex, né? Eu já conheço a Bruna desde o comecinho da Vetromarx. Praticamente eu vi a Vetromarx nascer, diga-se de passagem, né? Verdade. Eu diria que eu peguei o estoque dela quando ela começou a Vetromarx. Eu peguei a mão. Eu e ela, e o Alex, a gente pegou. Então eu vi nascer esse sonho aqui. Hoje eles estão completando oito anos de mercado aí, né? E vem crescendo cada vez mais. Graças a Deus. Uma das empresas que mais se destacam aqui no setor vidreiro. Diga-se de passagem, né? Com muito trabalho, muita dedicação. Sempre com sorriso no rosto. Eles fazem questão de atender todos os clientes. Conhecem os clientes de nome, né? Eles, assim, é uma relação de parceria. Não chega a ser cliente, chega a ser parceiros, né? Então é isso aí, Bruna. Eu queria parabenizar você e o Alex. Obrigada. Tá bom por esse trabalho. Hoje eu ia estar trabalhando, mas pedi em folga justamente pra vir prestigiar a Bruna aqui e o Alex, né? E ver o trabalho deles crescendo assim é gratificante. Tá bom? Então, Bruna, muito obrigado. Eu desejo todo o sucesso do mundo pra você. Eu que agradeço aí pela parceria e atenção. Obrigada, pessoal. Você quer conhecer o trabalho da Beto Marques? Siga a gente no Instagram, arroba Beto Marques. E fique por dentro das nossas novidades aí pra todo o setor. Obrigada. Muito obrigado. Então é isso aí, pessoal. Ficando mais esse registrozinho pra vocês aí. Vocês que não me conhecem. Vocês que só conhecem o Nil da Terra, das viagens, dos passeios, né? Então, antes eu trabalhava no setor vidreiro aqui. Trabalhei com a Bruna e outra empresa, né? A gente começou a não saber nada desse mercado. Então a Bruna já deve estar aí com uns 15 anos de mercado, se não me engano, né, Bruna? É, por aí, viu? 15 anos. Parando pra fazer contadoras, deve ter dado isso aí. Ou mais, viu? Então é isso aí. Bruna, muito obrigado, viu? É um prazer estar com vocês novamente. Você e o Alex são um casal abençoado, maravilhoso. Então eu desejo todo o sucesso do mundo pra vocês, tá bom? Amém. Obrigada. Um abraço aí pro pessoal. E aí, pessoal? Beleza? Bom, estamos aqui com o nosso amigo Alex. E aí, Nildão? Beleza? Tamo junto. Pessoal, o Alex, eu já conheço ele de longa data já, né? Já faz parte da minha vida. Depois, inclusive, vou falar pra vocês. Olha esse estande da Vetromax. Que lindo o estande deles, ó. Já mostrei os principais. Olha os puxadores. Que lindos os puxadores. Eles têm a linha de puxadores em Asinox. Coisa mais linda. Parece joias. Na verdade, não são puxadores. São joias, né? Olha que lindo. Eu diria que é uma joia, né? Que o acabamento, a delicadeza que tem, o acabamento nesses puxadores são lindos, né? E é isso aí. Então, o Alex já tem uma história comigo de longa data, né? Eu conheço a esposa do Alex. A gente trabalhou juntos há uns 10, 12 anos atrás, em outras empresas, no mesmo ramo, no mesmo setor. E hoje, eles estão com a empresa Vetromax, uma das empresas líderes de mercado no setor de acessórios para vidro. Toda a linha de acessórios, puxador, ventosa, enfim. Alex, e a Vetromax está fazendo quantos anos já de mercado? Nildão, a Vetromax está completando 8 anos de idade. Esse ano, a gente completa 8 anos que a gente está aí levando a ferragem, os puxadores para o mercado aí. Que legal, cara. Muito bom, né? Então, toda a linha aí para o setor vidreiro, para a construção civil, né? O Alex e a Bruna trabalham. Então, hoje, o Alex e a Bruna praticamente são amigos, né? E como eu falei para vocês, depois eu mostro para vocês ali, eu tenho um pedacinho aqui do meu trabalho nesse estande aqui. Então, eu queria parabenizar você, Alex. Parabenizar a Bruna, né? Uma coisa que eu acho muito interessante na Vetromax é que o Alex e a Bruna, eles conhecem todos os clientes. Eles têm, assim, é um contato direto, né? Tem um contato humanizado, diga-se, de passagem, né? Sempre com sorriso no rosto, buscando parceiros. Porque eles não só têm clientes, como parceiros, né? Então, hoje em dia, para quem trabalha, eu que trabalho na área de compras, né? Para quem sabe, ele trabalha muito, ele fala de compras. A gente busca parcerias, né? Então, fornecedor a gente acha em qualquer lugar, mas parceiros de negócios é difícil, né? Então, a Vetromax está aí, sempre trazendo novidades, como eu já mostrei os espelhos para vocês lá, os espelhos com LED, touchscreen. Meu, é surreal. Eu estou apaixonado por aqueles espelhos lá. Então, a Vetromax sempre trazendo novidades, inovação. Recentemente, eles estiveram na China, não é isso? Isso mesmo. Buscando novidades para vocês. Então, é isso aí, Alex. Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Que Deus abençoe grandemente essa jornada de vocês. Eu fico feliz, de coração mesmo, quando eu venho aqui e vejo esse estande, é a coisa mais linda do mundo. Eu sei que é trabalhoso. Eu já participei dessas feiras, assim, eu sei que dá muito trabalho, mas é gratificante. Muito gratificante. Então, queria que você convidasse aí seus clientes para conhecer a Vetromax. Deixa o Instagram aí, deixa o contato aí, se quiser. Pode deixar o contato para a galera que está vendo esse vídeo aí. Primeiramente, obrigado, Nilda. Você faz parte aí da nossa história. Você já nos ajudou muitas vezes. Obrigado. Eu que agradeço. Por favor de reencontrar aqui no meu evento. E você que quer conhecer um pouco mais sobre os produtos da Vetromax, nós temos o nosso site, que é vetromax.com.br. Isso. Temos também as redes sociais, o Instagram, o Facebook, é arroba Vetromax. E é isso, gente. Quer deixar o telefone? Sim, sim. O telefone é 011-3922-9314. Tá bom? Legal. Lembrando que eles têm um estoque gigantesco. Tá bom, pessoal? Então, liga lá. Você que trabalha no setor da construção civil, não só é puxador, mola de piso, cola para vidro, cortador de vidro, metro, ferramentas de medição em geral, eles trabalham. É uma gama de produtos muito grande. Eu não vou lembrar de cabeça assim. É muita coisa. Tem que ter um catálogo, né? Tem que ter um catálogo para lembrar. Temos um catálogo também. Que você pode entrar em contato e solicitar que nós enviamos via QR Code para você. Que legal. E o importante é produto, pronta entrega. E nós entregamos também em todo o país, tá? Então, nós ficamos em Cajamar, que é grande São Paulo. Grande São Paulo, isso. Mas nós enviamos nossos produtos para o Brasil inteiro. Qualquer lugar do Brasil, né, pessoal? Eles enviam. O sistema de logística, hoje em dia, facilita muito a questão da entrega, né? Eu já fui, visitei a empresa deles já. Inclusive, eu vou mostrar para vocês ali quando eu fui lá. Eles estão bem localizados, estão bem próximos da rodovia, né? Lá, a Anguera. Estão bem do lado da Anguera ali. Então, assim, liga lá entre contato se você trabalha no setor do rumo da Constituição Civil. Liga lá para o Alex. O Alex e a Bruna vão fazer questão de atender vocês aí. Tá bom? Então, Alex, meu, muito obrigado. Desejo sucesso para você, meu irmão. Que Deus abençoa grandemente aí. Obrigado aí por nos recepcionar tão bem assim. Beleza? Muito obrigado. Então, a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço. E se der, eu mostro mais alguma coisa para vocês aí. Tá bom? Tamo junto. Valeu, pessoal. Um abraço. Pessoal, olha para isso. Olha a água da Betromarx personalizada, ó. Show de bola, né, galera? Top demais. Olha que lindo. Então, agora eu vou tomar uma águazinha aqui. No estande do nosso parceiro, né? Personalizada. Vai vendo. Personalizada da empresa da Betromarx, hein? Patrocínio do Betromarx. Top demais. Então, é isso aí. Trazer vocês de carona para conhecer um pouquinho assim. Dos bastidores da minha vida aí. Bom, pessoal. Então, é isso aí. Falei para vocês que eu tinha uma história legal aqui com o estande da Betromarx, com o Alex, com a Bruna, né? O Alex já me convidou lá no comecinho. Ele acompanha meu trabalho também. Ele me convidou para fazer uma filmagem de drone. E eu fico muito feliz quando eu chego nos estandes da Betromarx. E ele usa o nosso vídeo, né? Como um vídeo institucional. Foi eu que gravei o vídeo. E, assim, é um orgulho, né? De ver o vídeo seu, assim, passando no comercial de uma empresa, de uma grande empresa, né? Então, está aqui o vídeo institucional dele, nessa tela aqui. E daqui a pouco vocês vão ver que vai passar o vídeo que eu gravei, né? É muito top, assim. É gratificante, né? Aqui está os produtos que eles trabalham na linha de puxadores. Toda a linha de puxadores, como eu já mostrei para vocês. E daqui a pouco vai passar o vídeo que eu falei para vocês, assim. Que ele colocou lá no vídeo institucional da empresa dele, da Betromarx. É top, né? Ficou show de bola, né? Vendo assim, agora editado. Eu só gravei cru mesmo a imagem. E passei para ele, né? O departamento de marketing foi quem fez todo o trabalho. Que fez toda a parte mais bonita. Então, é isso aí, ó. Vai ver, vai começar agora. As imagens que eu gravei não foram essas, né? Mas a imagem lá na empresa dele, na planta da Betromarx. Ó, vocês vão ver que legal, né? Então, quando eu vi, ó aqui. Foi eu que gravei essas imagens aqui, ó. Está vendo aí, pessoal? Que legal, né? Gratificante, né? Ver o vídeo que você gravou aí, ó. Olha que legal. A empresa deles como não é grande. Top, né? A sede de Betromarx. Então, quando eu vi esse vídeo aí, passando no telão na outra feira, eu fiquei emocionado. Juro para vocês, viu? Show de bola. Olha que legal. Olha o Cobalt lá, ó. Lá embaixo. Está vendo? Olha o Cobaltzinho lá, ó. Para quem conhece o Cobalt. Top, né? Show de bola. Então, vocês vão ficar. Beleza, galera? Então, é isso aí. A gente vai ficando por aqui. Tamo junto. Então, é isso aí, continuando aqui na feira. Muita gente, né? Vários estão. Muita, muita gente mesmo. E é isso. Trazendo um pouco para vocês aqui. Eu queria achar uma empresa ali que tem mais cara de vidro, coisa mais linda para mostrar para vocês, para vocês verem o que é novidade aí, né? Para vocês verem as novidades, galera, da feira aqui. Quando você vem na feira dessas, tem que ter paciência, né? Porque é muita gente passeando, muita... Aqui, ó. Empresa de boxe, né? Esquadrilha. Essas fachadas estrutural Glazer. Para quem conhece, para quem é da área ali. Olha que top. Lindo demais, né? Show de bola. Vou trazendo para vocês aí um pouco dessas... Dessas imagens aí, né? Muita gente gravando, muita gente... Empresa de ferragem, ó. Ferragem para vidro temperado. Olha que lindo. E é isso. Esse é o setor que eu trabalhava. Olha que top, ó. Vários acabamentos de vidro, tá vendo? Da hora, né, pessoal? É isso. Um pouco aí do setor que eu trabalhei durante muitos anos aí. Conhece bastante gente. É muita gente mesmo, né? Eu não participei aí de várias feiras, vários eventos desse aqui. Vocês podem acompanhar aí, ó. Que lindo. Vindo demais, né? Tá vindo mais demais. Essa outra empresa aqui, ó. WR Glass. Conheço eles desde o comecinho também, né? Conheço diretor, gerente, vendedores. Enfim, conheço todo mundo aí dessa empresa. Uma empresa que hoje é uma das líderes de mercado, né? WR Glass. Muita gente visitando aí o estande deles, ó. Top, né? Trabalha com acessórios para vidro, pessoal. Olha que lindo. Aqui são conexões de corrimão, né? Em aço inox. Aço escovado, ó. Que top. E aí, beleza? Lindo, né, galera? Asus Spider aí, ó. Agora. Bom, pessoal. Então é isso aí. Estamos aqui na WR. Como eu falei para vocês aí, já conheço a WR há muito tempo. Estamos aqui com o nosso amigo Júnior, né? O Júnior vai falar um pouco para vocês aí da WR. A WR sempre buscando trazer novidades para vocês. Toda feira, todo evento, a WR com novidades aí. E hoje eles têm mais do que clientes, eles têm muitos parceiros, né? E sempre buscando novas tecnologias e trazendo aí para os nossos clientes. Júnior, fala um pouco da WR aí. Isso aí, Nilton. A WR é uma empresa que tem 20 anos no mercado. É uma empresa completa. Tudo que você usa para o corrimão, para o guarda-corpo, para o vidro, a WR tem. Legal, cara. E sempre trazendo novidade. Eu estava te falando um pouquinho antes, a feira é o local de trazer lançamento, de trazer peça nova, de trazer, de imaginar e de fazer acontecer. Legal. Sempre inovando, né? A WR sempre trazendo coisas novas, sempre inovando aí. Eu vejo, como você acabou de comentar, o brilho no olhar dos clientes quando vê uma peça nova, uma novidade. Porque, inclusive eu, né? Que fiquei cerca de 15 anos também no setor vidreiro. Então, quando a gente vê coisa nova, a gente imagina instalando, imagina o nosso cliente lá, colocando na casa do nosso cliente, imagina a felicidade do nosso cliente trazer essa novidade, né? Então, eu queria parabenizar vocês, desejar todo o sucesso do mundo aí para a WR, né? Conheço o Will, que é o diretor da empresa há muito tempo, né? Já tem aí uns 15 anos aí. Enfim, conheço o gerente, a Claudia, já trabalhei com a Claudia. Todo mundo aqui, enfim. Todo mundo. Continuando aqui, ó, estamos de frente ao Vetromarques. E olha o que eu encontrei aqui. Chega aí, Lu. O meu parceiro aqui é o Lu, ó. Chega aí também. Olha aí, ó. O Lu, para quem não conhece, mora aqui em São Paulo, né? É casado com uma sobrinha minha. É casado com uma sobrinha minha, a Manu. E a última vez que a gente se encontrou foi lá em Maceió. Você vê? O mundo é pequeno, hein? Encontramos lá em Maceió. A gente passou uns 15 dias lá em Maceió, lá, curtindo lá. Na casa do... Na verdade, o meu cunhado, o irmão da Bia, é sogro dele, né? O meu cunhado é sogro dele, beleza? É isso aí. É filho da minha sobrinha. Tamo junto, Lu. Satisfação em rever, meu amigo. Só assim para nós se encontrar, hein? É isso aí, galera. Para vocês verem como é por trás dos bastidores aí. Esse mundo está pequeno para nós. Beleza, Lu? Tamo junto. Estamos aqui com a Brase. Para quem não conhece, a Brase é diretora da Cristal Bela, certo? Uma empresa inovadora, uma empresa que sempre traz novidade para os clientes delas. É isso aí. Ela sempre atende com excelência na qualidade. Eu já conheço a Brase há mais de... Chuta. Pula essa parte. Dez anos ou mais. Bem mais. Mais. Bem mais de dez anos, né? Então a Brase também faz parte da minha história. Já foi minha patroa, já trabalhei para ela há cerca de quatro anos já, né? Foi um tempo muito bom de aprendizado, aprendendo junto. Enfim. De crescimento. De crescimento, eu queria que você falasse um pouco, Brase, da empresa, da Cristal Bela. A Cristal Bela, gente... Bom, primeiro, né? Para quem está vendo a minha coroa aí, deve estar perguntando por que essa coroa. Todo mundo aqui na feira pergunta. É, todo mundo pergunta na foto. Porque a Cristal Bela, ela se tornou a rainha das possibilidades. Eu, como CEO da Cristal Bela, estou à frente aí, da parte do criativo. Então eu sempre busco trazer produtos, Nildo, para o mercado vidreiro, serraleiro e agora a molduraria também, tem procurado a gente, inovadores e que vão agregar valor, vão ajudar no meio ambiente, vão ajudar o cliente na sucata, porque ele vai aproveitar, reaproveitar as sobras de vidro, de espelho, fazendo peças criativas, lindas obras de arte e o mais importante que é faturar mais, lucrar mais no seu negócio. Em vez de estar desperdiçando, né? Poluindo o meio ambiente, ele está renovando e criando peças novas, né? Diga-se, passagens, peças lindas, né? Com molduras maravilhosas. O Brasil, quer aproveitar para deixar o contato da Cristal Bela, inscrições sociais? Bom, para quem quer conhecer todo o nosso portfólio, nós temos o nosso site aí, cristalbela.com.br. Tem a nossa rede social, arroba Cristal Bela Decora, voltada hoje mais para a linha de decoração e produtos com solução, como já foi falado aqui. Legal. E quem quer saber mais também, pode ter um atendimento exclusivo, personalizado, no nosso WhatsApp com as nossas consultoras. Deixa o telefone, se você lembrar de cabeça. Te peguei. Qualquer coisa eu deixo aqui no vídeo aqui, eu pego com ela e deixo para vocês, tá bom? Eu vou passar para vocês. Então tá bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu queria agradecer a Brasi, né? O Weber que está ali atendendo os clientes, que é o esposo dela, o diretor da empresa também, juntamente com ela, né? Isso aí. Então aí, enfim, meu, muito obrigado. Queria que vocês conhecessem um pouquinho também. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dos produtos deles. Eles têm produtos maravilhosos aí para o setor vidreiro, para a construção civil em si em geral, tá bom? Gente, primeiro eu quero agradecer, né, Nilson? Eu que agradeço. Porque é uma honra poder ter trabalhado com você. Muitos anos de trabalho, né? Foi um tempo de parceria, de aprendizado. Muito, né? E a gente cresceu. Cresceu, todo mundo cresceu. Aprendemos junto. Todo mundo junto. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Tchau. Olha que lindo esse espelho de chão, todo emoldurado, com a moldura flexível da Cristal Bela, o espelho orgânico, super em alta, tendência na decoração. Pessoal da arquitetura, designer de interiores, é o queridinho do momento. E aqui na Cristal Bela você tem produtos assim, para poder fazer todas as formas de espelho. Olha que legal, pessoal, né? E assim, para mim, eu trabalhei muitos anos no rumo da construção civil, para mim é novidade, né? A Cristal Bela sempre trazendo novidades para vocês, olha, ele vai direto no chão, olha que legal. Já tem essa moldura de proteção. O Brasil, tem outros modelos de espelhos lá menores, né? Para outros ambientes também, né? Espelhos decorativos, né? Sim, o bom da moldura flexível é que ela dá só um toque de sofisticação e elegância. Porque chega daquele espelho comum, né? Vamos agregar, vamos deixar ele mais belo, né? Como a Cristal Bela. Parecendo uma joia. Então vamos lá mostrar os espelhos? Bora. Então é isso aí, vamos aproveitar para dar uma voltinha aqui, olha. Aqui tem variedades de cores, modelos. Olha que legal, pessoal. Tem com glitter, tem sem glitter. Esse com glitter eu gosto, esse com glitter assim, né? Olha aí, que lindo. Dá para pôr um espelho com LED também, por trás. Por um LED por trás, com esse efeito do glitter, ele vai radiar ainda mais o LED. Fica bem iluminado, bem bonito. Essas molduras coloridas também são só uma parte, né? Eu acho que é muito legal. Sim, a gente colocou aqui também num toque na feira com o espelho bronze, que está super em alta também, para valorizar, além do espelho, a nossa moldura. Olha que lindo. Que é o que a Brasileira falou, né? Esses espelhos que normalmente seriam jogados fora, né? Seriam desperdiçados. Ele é transformado em praticamente uma joia, né? Olha que coisa maravilhosa. Então ele é reciclado, digamos assim, ele é renovado, né? Ele tem uma nova vida e vira uma peça de decoração, né? Exatamente. E o cliente pode usar na posição que quiser, na horizontal, na vertical. E a gente fabrica também as molduras em aro, porque aí você pode fazer... Olha que legal esse daí. A gente colocou fabricante de molduras, mas é para mostrar a possibilidade de fazer um porta-retrato com uma moldura redonda. Você já viu alguma moldura redonda? Não, é muito legal. Com um porta-retrato? Com um porta-retrato, não. Aqui na Cristal Bela é possível fazer isso. E também tem a linha de ferramentas, né? Sim. A linha de ferramentas e porte... Aí toda a parte de vidraçaria e serraleria, a gente trabalha com a parte das ferramentas e os acessórios em geral para vidro. Boa, muito bom. Brás, eu queria aproveitar para agradecer a você, o Eber, que está aqui também na correria. Eu estou vendo ele ali o tempo todo. Eu quero um minutinho dele, mas olha lá. Ele está lá tomando alguém. Deu um tempo a tomar água, Eber. Vem aqui. É o diretor esposo da Brás, ele está junto com ela aqui. Então, meu, muito obrigado. Eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês aí. Obrigada e tamo junto. Parabéns aí. Obrigada, Lido. Tamo junto. Tchau, pessoal. Tchau. 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 Tchau.